O Papo de Fogão vai estar em Jericoacoara, no Ceará. Dessa vez, com o chefe José Wilson, do restaurante Alexandre, que vai preparar um camarão no coco. E na dica rápida, a chefe Kézia Coelho, de Fortaleza, vai preparar um ovo cocote trufado. Esse final de semana, se ligue nos dias e horários do Papo de Fogão e siga o Papo de Fogão nas redes sociais. E na dica rápida, o Papo de Fogão nas redes sociais.